Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento da ação penal número 470. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. O julgamento foi retomado com a conclusão do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, sobre a parte da denúncia do Ministério Público que trata de um suposto esquema de compra de votos. Ainda durante a sessão, o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, começou a votar sobre essa mesma parte da denúncia. O ministro Ricardo Lewandowski vai continuar o seu voto na sessão plenária da próxima segunda-feira. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. O ministro Joaquim Barbosa retomou o seu voto com a continuação da análise sobre a parte que envolve membros do Partido Trabalhista Brasileiro. O ministro votou pela condenação de Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri por lavagem de dinheiro. Mas em relação a Emerson Palmieri, o ministro entendeu que não há provas de sua participação em todas as operações de lavagem imputadas a ele pela Procuradoria-Geral da República. Condeno os réus Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri em concurso material pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Absorvo o acusado Emerson Palmieri de três imputações de lavagem de dinheiro. Depois o ministro Joaquim Barbosa passou a analisar a parte que envolve o ex-deputado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, José Borba. O ministro votou pela condenação de José Borba pelo crime de corrupção passiva. José Borba, que integrava a ala do partido que apoiava o governo na Câmara, recebeu R$ 2.100 mil no período em repasses concentrados em datas próximas às reformas da Previdência e Tributária. Eu não vejo como divorciar os pagamentos realizados da atividade do parlamentar na Câmara dos Deputados, razão pela qual eu considero materializado o delito de corrupção passiva em relação a este réu. Para o ministro também ficou caracterizado o crime de lavagem de dinheiro por José Borba. É certo também que o réu José Borba dirigiu-se à própria sede da empresa SMPIB em Brasília. Demonstrando seu absoluto controle das práticas de... controle, claro, conhecimento das práticas de lavagem de dinheiro ora em julgamento. Em seguida, o revisor da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, começou o seu voto sobre a parte que envolve acusados ligados ao Partido Progressista. Ele votou pela condenação de Pedro Correia por corrupção passiva e pela sua absolvição do crime de lavagem de dinheiro. Entendo que o parquê não conseguiu comprovar a prática pelo réu Pedro Correia do crime previsto no artigo 1º, inciso 5 e 6 da Lei nº 9.613. Então, estou julgando em procedente, procedente na corrupção ativa, tendo em vista a jurisprudência firmada pela Corte nesta ação penal 470, em procedente com relação à corrupção. O ministro Ricardo Lewandowski pediu a absolvição de Pedro Henrique por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Depois de analisar, a meu ver, com bastante verticalidade, os elementos probatórios carreados aos autos, verifico que as imputações da prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de quadrilha sacadas contra o réu Pedro Henrique, a meu ver, não foram devidamente comprovadas pelo Ministério Público, ainda que minimamente. Obrigado. Obrigado.